Bora. Não vamos interromper o vídeo, que eu tô muito ansioso pra ver. Vamos sim, porque tem vários... Não, eu disse pra ler o chat. Ah, tá. Só tô falando pra queima da superchat e tal, a gente vai ver depois, tá? Retrospectiva animada, 2022, canal Nostalgia. Esse aqui, como é música, vai pro intervalo pro café, né? Sim. Castanhari, se tiver vendo... Quer pôr a outra lá? Põe a outra. Vou pôr a do... acho que é, que é isso aqui. Então vai. Pronto. Castanhari, se você tiver vendo, um beijo. Bora. Faz tempo que eu não vejo ele, sabe? Bom. Play. Eu não vou pegar nenhuma referência, tô sentindo. Eu não peguei essa. Ih, bugou o negócio de áudio ali. Que não esquece. Nossa, mas já tem um... Nossa, Twitter vendido. Pô, vocês me perdoam, será que eu... Cara, vai ser tudo animado, né? Ilustrado? Fudeu, mano. Ou a gente ouve tudo, ó. Mulher correndo com o cachorro. Cara, vamos ouvir. Depois a gente volta? Pode ser. Nossa, tá lindo demais, não é só, mano. Passou um... Passou um Shai Salman, passou o anime da Mina Fofa lá. Mano, um pause, desculpa. Ih, o cara falou que não ia pausar e pausou. Mas o... Quem tá cantando é o... É o mundo assistiu. Leve, exato. No lasco, o tapa doiu. A piada foi ruim e pegou muito mal. Pobre do que não curtiu. Ligue a TV. Pra ver o indie perder. Nossa, esse deck vai suar. Ai, que música é essa, mano? Não, velho que não é isso. Jogaram sopa no Van Gogh, mano? Sim. As meninas lá do... O fascismo, não é isso? Ouvi dizer, né? Meu Deus, sério. Aquilo foi pegado. É o Monark, mano. Eu nem vi qual que é a merda que ele fala essa cara. O bom é que ele mete as varpas mesmo, né? Foda-se. Sofrendo com a prosódia aí também. O que é um jambrolhão, velho? Mano, isso aí foi bom, hein? Qual é a dos turvit? Eu não sei agora. Ai, isso aí foi bom. Nossa, o Ash. O monte de anime novo, o Kaneku é a porra do Ash. O Ash do? Vai ter vídeo lá no meu canal. Foi uma decepção. Vimos com a tápioca homofóbica. Meu Deus. Nossa, vamos ter que voltar a ver frame-frame. O pânico que é o, mano. População Mundial, Sprudinho. Ih, a música ficou triste. A galera que morreu, mano? É, aí fui. Caralho. Não, aí é foda, mano. Aí é triste demais, mano. Cara. Como que ele colocou Pelé, mano? Esse vídeo... Calma, esse vídeo não saiu cedo, mano? Tipo... Dez horas atrás, mano. Ele fez da mãe de Iná mesmo, mano? Ou era só pra ser uma homenagem? Editaram depois? Porra, mas como que editaram depois? O cara antecipou, não dava pra editar depois. Porque o cara... Animado, mó trabalhão isso aí. É, e a morte do Pelé foi o quê? Cinco horas da tarde que falaram? Três horas da tarde? Alguma coisa chupada? Foi por aí, três horas. Cara, evidente, mano. Ô, deu uma pegada isso aí, mano. Ô, vamos ver uma... Ele já tinha tido morte seriana. Vamos ver uns cortes do Pelé também, mano? Vamos? Postar lá no PC Plus? Nossa. Cara, deixa eu terminar. De vez em... Vamos voltar, vamos voltar. É, né? Isso é ligeira, né? Deixa o gostei aqui embaixo pra eu saber. Se inscreva no canal e compartilha essa retrospectiva com todo mundo. O cenário dele é muito foda, mano. Eu queria fazer um agradecimento especial pra galera do Split Studio. Foda. Vocês são foda pra caralho. E olha que incrível, o Split Studio está lançando hoje o projeto de financiamento coletivo de um game 100% brasileiro. Olha lá, cara. Vamos olhar depois lá no Catarse. É um jogo de aventura, ação e combate 2D com uma animação e visuais lindos de morrer. Ao melhor estilo de Ori, Limbo e Inside, você vai acompanhar a emocionante história de duas irmãs, a Ari e a Thay, que foram separadas por um incêndio criminoso. A campanha do Catarse já está no ar, então você pode clicar no link aqui na descrição pra ajudar de qualquer forma. tem várias recompensas pra cada tipo de contribuição, incluindo cursos de animação pra você aprender a fazer uma animação estilo anime. É, eu acho que eles homenagearam o que ele está doendo. Em qualquer lugar do mundo. Conto com a comunidade brasileira pra alavancar esse projeto que só irá acontecer com vocês. Quem financia, ganha o jogo, mano, geralmente. É isso. Obrigado por mais um ano aqui comigo. Assista as últimas retrospectivas aqui. Feliz ano novo. Um beijo. Cara, as últimas eu não quero nem ver, velho. Não, volta lá. Tem coisa que eu não quero nem lembrar. Não, se você chegou... Calma aí, calma aí. Ó, se você chegou nesse canal agora por causa desse vídeo que a gente vai postar ali, corte, né? Se inscreve aí, dá essa força, comenta se você pegou todas as referências, certo? Bora, bora. Boa noite, Ender. Vamos ver se a gente pega. O milho eu não peguei. Vocês vão me perdoar. Aí, ó. Acho que ele só pôs por homenagem mesmo. Ah, como ele gosta de milho. Tá, ok, boa. Michael Eduardo já salvou a gente no domilho. Castanhari, personagem de anime maravilhoso aí, né? Tá, Twitter vendendo. Tem uma mulher correndo ali, eu não saquei. O cachorro. Não saquei essa daí. Tanque de guerra. Só quem sacou o lance. Tanque de guerra é o óbvio, né? Esse mano aqui correndo da conta é o Caio Castro? Da conta, acho que é o Caio Castro. Mas qual que é a brisa do Caio Castro? Que ele falou que ele não gosta de bancar mulher, sei lá. Que ele não paga a conta, ele divide. Alguma coisa assim, mano. E a música As It Was? Eu não sei falar isso do Hearthstone. Acho que eu falei outra língua. Acho que eu não falei inglês. Ah, Shaisalman passou? Passou Shaisalman e o melhor anime do ano. Esse homem, coitado, ele triste pra caralho. Eu vi o post dele muito triste, velho. Falando, pô, meus filhos estão rindo de mim. Ah, coitado, mano. Oh, coitado, mereceu. Mas, ó. Esqueci o nome do anime, pelo amor de Deus. Da Anya. Nossa, mano. Melhor anime do ano. Justiça Eleitoral. Nada racial. Aqui um... A casa de João de Barra. Não, né? X. João de Barra é cultura, né? Alienígena, urna. O cara liberando a Kuma. Exatamente. O cara dando bala na polícia. Mano. O cara dando bala na polícia e não tomou um tirinho no pé. É isso, né? É isso, né? Cadê? Isso daí? Ah, ruptura isso aí, não é? Ruptura, é. A série. Tá todo mundo falando bem. Mano. Mano, o pior que ficou igualzinho. Parece aqueles anime dos anos 90, 80. É o Felipe Neto, exatamente. O que é isso? Eu não sei o que é. Isso aí eu não saquei também. Mano, isso foi bom, mano. A animação tá muito foda, mano. Mano. Pô, pô, tô tomando um pau, mano. É. Essa é a menina do YouTube que virou atriz? Ah, envolver da Anitta, né? Aí, ok. Vem ovo, vou lá. Parabéns, Anitta. Quero ficar rico, porra. No Vec, né? Ele deu uma sofrida na prosódia aí também. Tem uns anime brasileiros, hein, mano? Vecna. Maravilhosa cena lá. Da Max. Talvez uma das melhores cenas do ano. Fora Bolsonaro, a capa do jogo. O cara do... Mano. ET. Quem que é esse porra aqui? Mano, alguém chegou com os ET e com a tapioca lá na casa do... O cara aí, mano. Acorda Pedrinho. É o cara da banda lá, do Acorda Pedrinho. Mano, isso foi... Isso foi bom, mano. Esse é o... É o mendigo comedor casado, esse aqui. Exato, mano. Castelho não tem medo, né? É muito dinheiro, é muito advogado, né, mano? Mascote da Copa é essa aqui. Roberto Carlos não cantou, né, mano? O cara mandando o dedo pro Monarque. Aprisionar, inferno. Caralho, Monarque, filho da puta. Monarque sendo escroto não pode... Caralho! Caralho, tá bravo, mano. Aí é agressivo, hein, mano? Porra. Vou até tomar água aqui, mano. Só tem dislike, dislike, dislike. Caralho, acabou... Como é, caralho? Pior que o Monarque ficou igualzinho, mano. Ah, eu ia defender o Monarque, mas eu não vou, tá? Porque... Monarque... Defender Monarque, o caralho? Indefensável. Se fosse lá no começo do ano, eu ia defender. Esse é a Rita do Monarque. Explodiu. Ô, eu passei quando... Semana passada, na frente do... Foi semana passada? Na frente do estúdio do Flow, tem lá, tipo, um bagulho... Todo colorido escrito Flow. Ah, é? Cheio de luz, é muito foda, cara. Caralho. Muito bom, mano. Vandinha, né? O Bill... O Bill, eu não sei o que ele falou. Porque ele fez uma piada de merda. Série da It Girl? It Girl? Nada bem, pô. Ah, é o Caio Casso. Piada racista? Posta, então. O que era Pedra com Olho? Ele só é um xarope qualquer, mano. Ah, Pedra com Olho é aquele filme lá. Todo... Em todo lugar... Ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não é isso? Ah, eu não sei, mano. Com a... É Michelle... Woh? Puta, vou errar o nome da mina. Eu adoro ela, velho. Tá apaixonado por essa atleta. Monark é lunático bolsonarista? Com certeza, mano. Indefensável esse homem. Quem que é esse cara aqui? Mano, é qualquer cara, velho. Isso foi triste, hein? Isso é foda. Cara, eu levantei pra olhar ao vivo na TV quando começou os bombarde... Os bombardeamentos, tá certo? Nossa, que... Tá parecendo o tema. O Toguro? Onde você viu o Toguro? Ah, o Toguro é o cara de... É o Fortão, acho. Esse é o Toguro? E cadê a sua tatuagem na cara dele? Não, é o Toguro, não, é? E a sua tatuagem? Aí faltou, mano. Isso aqui não tá parecendo o Toguro? Igual o quê? O Arthur Duval em que é... Cara, eu vou só voltar àquela parte da... Teve o Arthur Duval aí? Não teve, né? Não sei, mano. Mas do jeito que o Kassan era filho da puta. Vou até procurar. Embaixo dos olhos... Mano, mas o Toguro tem um rosto todo tatuado. Não, mas aquilo ali não é expressão aqui. De anime. Kassai, mano. Kassai, cara. Não, rosto ucraniano. Acho que ele não pôs, acho que ela... Aí é muito... Kanye West, mano. Como pode, velho? E isso daí é o quê? Eu não sei, mano. O que é jambrolhar, mano? Meu Deus, que inferno. Não sei. Os caras cantando pro pneu. Eu não saquei o do picolé. Alguém sabe? Chupa! É o cara que falou, chupa. É massacrar na porrada. Valeu. Saquei, saquei. Olha o Defante que fala jambrolho. Saquei, saquei. Filho da puta. Aí foi muito rápido. Olha o James Webb. Comédia. Isso é o cometa. Ali era... Ah, é. Eles jogaram o bagulho pra bater no cometa. Ah, tá. Julgamento. Johnny Depp. Espetáculo do ano. Johnny Depp vs. Mano, tem dois documentários sobre essa porra na HBO, se não me engano. Caralho. É na HBO? Acho que é, mano. Que vai lançar. Eu tô louco. A minha com gato, vendo? O cara com gato. Fazendo coisa GTA. Gira do Rio? Mano, essa mulher aí é surreal, velho. Pelo amor de Deus. Era... Empresário. Era... A mina defensora dos animais lá, mano. Ah, Luiz Amel. Luiz Amel na casa da... Como você sabe que é Luiz Amel aqui? Tá escrito aqui, ó. É que tá embaixo do... Ah, tá. Pode crer. Porque a mina tava tolando os cachorros. Ah, aqui o jogo do gato. Ah, bem lembrado aí, mano. Straight. Elden Ring ganhou, ó. Muito bem. Top Gun. Top Gun falaram que é muito bom. Finocchi também, eu não vi. Shinsome. Aí, ó. Anja. Ah, é. Cara, o Ash ganhou a porra da Copa mais difícil que teve. Ali, ó. Cyberpunk. Vai ter vídeo no meu canal também. Caralho, vamos parar não. Lembrando que eu faço uns comentariozinhos, tá? De um minuto só. Sobre os animais. Top Gun é muito bom. Falaram que é muito bom, mano. Claro, né? Aqui, ó. Cyberpunk. Que diabo é isso aqui? É a IA. Rouba na arte. Não, mas o anterior. Cyberpunk ali, não é? Anel de Poder. Torrando dinheiro da... Olha que foda, mano. É, mano. Torrando dinheiro da Amazon. Os caras chorando do mundo do Tolkien. Nossa. Não, é o Tolkien saindo do... Não é nada. É sim, mano. E saindo de costas? Ele não gostou da série, será, mano? Olha, ó. Saiu do túmulo. Melhor desenvolvimento do Ash. Mano, isso aqui tá me lembrando a abertura de um anime, mano. Tá me lembrando a abertura do... Mano, é o do... Do bicho lá, do estranho. Rodo vai lembrar do esquisito. Do esquisito, é. Aquelas bolinhas rosas. Estúdio Ghibli, não? Não, não. Ah, de Carlos foi legal. Ele perdeu ali, não sei como, mano. Mas é porque essa liga Pokémon foi a mais difícil, mano. Cara, que é pelado. É referência do cu? Sim. Mas, provavelmente. Mas, de qualquer forma. Aí, ó. Nosso querido. Eu tô fazendo lá no meu canal também, e no TikTok, vídeos sobre os dragões. Tem um dragão maior pro meu. Ih, Ricardo tomou spoiler. Eu tô fazendo vídeo sobre os dragões de... Gelo e Fogo. Mano, o que que apareceu escrito ali? Bolinha Rosa? Esqueci o nome, mano, do anime, velho. Castelari sabe, com certeza. Filho da puta! Golaço da porra, hein, mano. Choquear, choque... Nossa, eu parei só pra ver isso. No futebol. Comentarista de futebol. Ah, isso aqui é o coreano. O som. Ah, tá pior. Ganhou, Messi. Golazo foi lindo. Golazo, né? Golazo do Neymar foi lindo. É, ó. Mano, Messi mereceu. O que que é isso aqui? Ah, é o James Gunn. Bucky? Bucky, exatamente. James Gunn demitindo o Henry Cavill. Ah, é? Que tinha acabado de pedir demissão do outro. Candidato padre. G... A GK que surtou, né? Sei lá o que aconteceu aí nessa parada. Que porra é essa? Eu não sei o que aconteceu, mano. Esse daí foi a Laude ganhando. Ah, tá. Campeonato. População Mundial explodiu. Castanhari com cachorro e com gato. Não saquei. Talvez ele tenha um cachorro e um gato. Fúria? Não é a Laude? É Fúria? Fúria? Perdão. Perdão, perdão. Não foi a Laude que ganhou até o prêmio de melhor equipe do ano? Aí a galera que foi de base... Ah, Fúria no CS. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Jô Soares. Jô Soares. Sabia? Deixa eu falar aqui um segredo. Um dos meus sonhos de infância era ser entrevistado pelo Jô Soares. Já não vai acontecer, né? Perdi esse, mano. Ah, Arnaldo Jabô. Elza Soares. Eu vi o show dela, hein? Ah, você viu. Mas ela tava deitada. Ela tá sentada. Cantando pra caralho, mano. Teve recorde de Viu? Teve uma música aqui que se mataram. Esse aqui foi de... Não, não foi suicídio. Não, não, acho que não. Esse aqui foi suicídio. Foi? Acho que foi. Jura? Acho que foi. Não é possível, mano. Laude foi valorante. Beleza, eu confundi. Ô, Cúlio. Pra quem não saiba, ele gravou a abertura do... Do... Como é o nome? Do... Não é o Drake e Josh, porra. É o Ken and Kel. Hum, é real. E ele tem aquela gang separada. Laude Carvalho Morristiano? Acho que sim. Não, foi ano passado. Não sei. Não sei, não sei. Really Otta, mano. Really Otta é o cara do GTA, mano. Mano, Pelézinho, velho. Isso aí, isso aí deu uma pegada, mano. Isso aí deu uma pegada, mano. Não, na moral, velho. É isso, pegamos tudo. Um vídeo de... Assinatura. 3 minutos... Virou 50 anos. Rodolfo, o que que acaba? Se fudeu. Assinatura do Pelé é foda pra caralho. É mesmo, né? Nossa, isso aí é muito foda, mano. Isso aí é muito foda, mano.